Trausa, menina! De boquete, ô! Você é o que, meu irmão? É mais difícil, é! Não agarrou ninguém! É PN! É PN! Olha aí, vamos puxar! A foto individual! Devia dar um difícil, mas com medo do amor! Fui! Eu não resisto! Não resisto! Tem mais alguém que a gente esqueceu!